Participaram da inauguração da Escola São Pedro no povoado Vila da Paz, a cerca de 10 quilômetros de Monção, o secretário de Estado da Educação Felipe Camarão, o secretário da Casa Civil Marcelo Tavares, a secretária adjunta de obras da pasta de infraestrutura Leonara Godin, além de secretários do município e a prefeita Cláudia Silva. Em Vila da Paz, os 44 alunos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental passaram a estudar na Escola São Pedro, construída em uma parceria do Governo do Estado com o município de Monção. A escola faz parte do projeto Escola Digna do Governo do Maranhão, que possui duas salas de aula, pátio, quatro banheiros, cozinha e secretaria. Estão previstas ainda em Monção outra escola digna em fase de conclusão no povoado Centro Velho e na sede do município foi iniciada a reforma geral do Centro de Ensino Getúlio Vargas. Cláudia, o que representa essa escola aqui para o município de Monção? Representa, é uma obra de uma grandiosidade muito grande. Quisera eu, como eu disse ali agora há pouco na minha fala, o Governo do Estado poder nos presentear o município de Monção com... Eu sei que é difícil, mas no mínimo. Eu tenho certeza que o nosso secretário vai levar essa mensagem da prefeita Cláudia Silva, nosso governador, diante da situação que nosso município se encontra. São 115 escolas e eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dele, como ele tocou nesse momento, de nós conseguirmos mais outras escolas dignas. Felipe Camarão, Escola Digna é uma realidade no Maranhão, um dos maiores programas do Brasil, né? Uma realidade, graças a Deus, em todo o Maranhão, em todas as regiões, chegando em várias cidades. Mais de 100 cidades beneficiadas pelo programa Escola Digna. Aqui em Monção estamos inaugurando a primeira Escola Digna em parceria com a Prefeitura Municipal. Temos ainda outra para inaugurar. E começamos hoje a reforma do Centro de Ensino de Atulio Vargas, a nossa escola de ensino médio. Porque o programa Escola Digna, ele não pressupõe apenas a construção de escolas para substituir aquelas escolas municipais de forma inadequada, mas também a reforma e recuperação de toda a rede estadual. Portanto, é um programa, como você bem frisou, maior programa de investimento na infraestrutura da história do Maranhão em educação. E teremos, claro, toda atenção, todo carinho aqui com o Monção. Só mencionei agora há pouco mesmo três escolas, mas continuaremos sempre com essa parceria com a Prefeitura Municipal, porque a educação, ela merece esse cuidado de todos nós, do Governo Federal, do Governo Estadual, do Governo Municipal. Andaremos irmanados para uma educação melhor, porque é a educação que vai transformar a vida das pessoas e vai melhorar a nossa sociedade.